Música Bem-vindo ao meu programa Mundo Teton. Hoje a minha sofrência é o beta-bot, a informação importante que o novo mundo deve acontecer durante a semana. Então, a primeira notícia. Música E a âmbito de investigação do acidente de avião em região TV concluiu na exame genético molécula. Do resultado da minha sofrência, a minha sofrência não nem matou, nem identidade identifica uma baseada na lista de avião. Zajávido no meu palito na lista. A agência aviação russiana publicou a minha sofrência privada em região TVR e Norte-Moscú. Entre a minha sofrência, a minha sofrência não incluiu preguzinha no Dmitry Utkin. President Vladimir Putin descreve que o acidente não deu a falsa ideia, mas foi a minha sofrência preguzinha no Kremlin hoje a todo sentido condolência com a família que a agência aviação nebe-hatete, sira mate o que o acidente refere. Líder oposição Zimbabue rezeita o resultado da eleição. Líder oposição nação Zimbabue rezeita o que o reeleição do presidente Emerson Mangawa. Líder coligação cidadão com mudança, Nelson Chamisa-Hateten com o jornalista Sira Katak. Sira rezeita o resultado da eleição não considera a nessa fraude ida. Não tememos com a preocupação, sira o submissão observação eleitoral com a processo de eleição. Queridos cidadãos e cidadãs do mundo, maluco cidadão, sira, nebe-hatam mundo, ame-hatam rique, ené afuém eleição e de nebe-hatam disputa macaz, conabai eleição e de nebe-hatam votação para o observador sira o setor sira-hotu. Missão hotu-hotu nebe-hatam observação descreve-lo-los no dar eleição e de nebe-hatam prejudica a liu e a reputação, não nebe-hatam de tebes caracterização nebe-hatu e requisito sira-constituição Zimbabue. Lei eleitoral sira no matadala sira o sita na região regional, continental no global sira. Continental and global bodies. Grupo observador Rua Hatetem polícia invade sirenia centro-dados no prende funcionário no voluntário sira. A turno nebele verifica resultado sira o forma independente. E a parte selo que observador o seu órgão regional SADC caso da África Development Community no modo o seu União África critica o processo eleição refere. Comissão eleição anuncia o resultado votação e aloram ronulo resina em fulano agosto, mangaba o idade balonulo sai vencedor eleição o percento limanulo resina no ponto nen, enquanto líder oposição Samisa retan porcento hat nulo resina. Let me say that the electoral board who's sikau de hankatak órgão eleitoral ZISC lamenta tebes no dala idatang la cumpre ni mandato constitucional hodila fosai resultado nebe los. Mas que itafaila eleição mebe resultado tenke anuncio lo los. Notwithstanding the flaws of the election, genu results should have been announced. Manangawa bada huluk sai presidente banjira Robert Mugabe lidera batempo naruk y afuno militar tinan rionruas anulure singhito afuintinan tonulure singhito nilara. Niña mandato da huluk marcou inflação menos moeda no desemprego as. Presidente França Ateten Embaixador França se continua a iranizer. Presidente França Emmanuel Macron Ateten Embaixador França e Níger se continua a iranizar. Mas que líder siri ou se ocupação foi na laisne foi a pressão nebe macaz. Ami la envolve no la interesse mal líder golpista siri acolher de Rãn França saio no inimigo. Problema povo níger agoramak líder golpista siri tau situação perigo hodih amenus força luta contra terrorismo. Hodih abandona tia política econômica idê nebe dia kba nação refere. No la congela fundo internacional hotu-hotu nebe fordalam povo atusai usikia. Macron musfo onan e apoio wa presidente níger Mohamed Bazoum nebe decide atula resignaan no Macron bolo nudar atembrani. Itania politica ni simples. Ami la reconhece líder golpista siri no Ami apoia presidente nebe la resignaan no Ami ira compromisso a tohambri khamutu konia Ami suporta esforço diplomático ecoas no ação militar bahira se reta aprovação ira ámbito parceriania. presidencial conselho europeo atetem união europea tem que pronto bar membro fom tinan rionrua tolunulo união europea tem que preparado a tu reconhece membro estado fom totinan rionrua tolunulo enlargement is no long alargamento ne la osa na mehe agora mag tempo atula ba uen se iha servizu barak atuhalo irene se sai susar ne sai hanesan complexo membro estados siri futuro ba união europea may ita atene clara con abai dene se ita acara que sai credível a fiar atak ita tem que colher is no momento ne be los ita tem que colher con abai tene serviz amut no sugestão ban hira ita preparar agenda estratégica turma união europea ita tem que al plano ne be claro a fiar cat ita tem que pronto e parte rúa atua vela artotina en rio rúa tolunul estados união e Europa occidental albania bosnia kosovo montenegro macedonia norte no serbia se ije procesos uen atua dereba bloco refere i atinankotuk maldavia no ucrania simona estatuto candidato união en quanto georgia mos se en el atua sim estatuto refere michel hateten atua dereba bloco futura estado membro sira se implementa reforma onde garante poder judicial independente combate crime organizado na corrupção no atua política externa membro estado união europeia nil russo candidato sira resolve conflito bilateral sira antes a dereba união europeia nil atetem pacote alargamento comissão europeia reen rela fulano outubro rode bele foi informação claro quando progresso integração na bele fo benefício do membro sira e futuro rode participa tom aqui instituição na política bala na união europeia molo que sai formalmente do membro bloco Biden no presidente de Costa Rica discute cooperação economia no segurança Rafael Assur Malo e a Casa Branca América Presidente Estados Unidos da América Joe Biden no presidente de Costa Rica Rodrigo Chávez promete a colabora e assunto and as we discussed our work bengira itakulia konab itene servi se americans for economic prosperity itese azude itene economia sira atu desenvolve si base no itene nasa sira la os det ih unidade tampa desafio sira nebe ita soru mab bwad nebe ha hetang ona iha itabuot sira senyor presidente imak ita ihunidade lih si visão nebe ita visão ide bwfuturo ida nebe iha oportunidade bwad lihu bwad iha liberdade no igualidade ho claro no dignidade dignidade itene povo toma xa ve sateten necessidade atu mantengo estados unidos da américa basunto fornecimento sigurança afuene promete sa aleado nebe fort lihu si estados unidos américa iha tempo nebe estados unidos alubat barak lihu mak atu assegura imi niya moris diak iha economia ha han in katak idene halo am senti orgulho tambah am niya moris diak e situ selu obrigado bwt 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 sire nebe hola parte ha korru leite chips niang no bwt afirma ba imi senyor presidente katak itabwt ser se focaliu na discussão com a imigração no saída mag estados unidos considera a essência na influência nebe a belaria rejeição refere tinankoto costa rica atentense se iha serviço hamuto k wanshinton com na reforço imigração na polícia fronteira e renação américa central rússia promete na fatem ajuda a mali rússia promete na 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 fornece assistência compreensivo a mali iha nabem mais ou menos grupo combatente mercadoria wagner reunida ajuda junta rússia estado áfrica ocidental onde combate a sua revolução islamista chefe wagner e afgeny pregozin mate acidente avião e a semana coto no presidente vladimir putin fo ordem ba combatente wagner sira assina ondra juramento ba estado russo vice embaixador rússia iha ONU-RATETE cooperação bilateral entre rússia no mali hanes en escolha soberania rússia junta militar no parceiro segurança internacional no sira mantém parceiro ocidental antigo conselho membro na insano lores in lima iha ful en junho vota atu rapara missão manutenção paz niang ba década ida iha mali ha ful junta militar russo de repent de baforce rússia nuloresin atu saem movimentu ida iha nabé estados unidos hateteng en janeiro husi grupo wagner kim korea nolte russo atu hamete in forza naval sira media estatal korea nolte informa líder korea nolte kim jong un russo atu hamete in forza naval sira iha na seng ne ho diakuse estados unidos nebe atu transforma be basic península korea saibene be la estave liu ho perigo husi nuclear iha terça semana ne media estatal de mos informa iha discurso nebe halau iha loro naval kim hatete se oficiar os estados unidos japão no korea sul anuncia o exercício militar conjunta sira primeiro tor russi media base centra eletricidade nuclear fukushima rafain a saibê radio ativo tokyo electric power company organiza tor media vada huluk nyan desde operador usina nuclear russi radio ativo oceano na quinta semana ne trabalhador tepko monitoriza o nível B durante a operação russi refer o equivalente ao conteúdo de piscina medida olímpica atos lima para reclil macuza o reator nuclear sira e reten estraga e tina rio n rua san u russi nida banheira tsunami atinge o sina e tokyo ha fuen rai n doko goberno japonês assina o na plano durante tina en rua liba no reten aprovação o órgão de vigilância nuclear ONU e o fulankotu sina se abandona ateste antígeno covid da viazante sira nebeto e sina xina sina atete viazante sira nebeto iha na são ne sei la iha tan test obrigatório antígeno covid-19 antes fila russi na são refere mudança ne ha iha lor nulo agosto fosse russi ministro relação exterior sina wang en bin de russi entrevista coletiva ida iha fulana abril sina ha sa exigência bateste PCR nebe substitui russi covid-19 durante horas ratul resigual molok viazante sira vôo ministro defesa russi união europeia discute situação ucrânia sahel no gabão ministro defesa união europeia reúne a mudo que a espanha pode discutir com a situação ucrânia na região sahel colegas ministros ucrânia malok ministro sira hoje ucrânia sae falen do assunto principal usita na discussão sira primeiro a minheta informaçã o ministro defesa ucrânia nabela belham tukwami mabese haruka mensagem vídeo depois sae focar liu con a contribuição para o compromisso de segurança ucrânia e isso significa saída e tem que a lutar compromisso de segurança sire durante funo diplomata voto e reunião europeia ministro sire mos seculia con nabela ocupação golpe e rengabão e nabela soldado sire invadir o poder a eleição fale presidente ali bongo sobre muito informal significa que a decisão formal sire estabelece un a discutir con permissão a entrega munição baucrânia e a zenda nemos colhe con nabela situação ato golpe e niger aliado importante ida rússia ocidental e nabela membro guarda presidencial sire ocupa poder e fulanzulio detém presidente mohammed bajon ministro relação exterior reino unido assor mal presidente filipina no homólogo onde impulsiona la subilaterale secretário relação exterior britânico inclui lasu comersial it is an exciting time idane an esse momento emocionante deve tener relação bilateral parceria entre reino unido filipina se foi benefício de tener povos ir inclui serviços con alteração climática comércio no ciência no tecnologia no segurança tanto e domínio físico no digital reino reino unidos a renação parceiro importante é tempo na rucinilara a mutu com filipina especialmente em momento mudança geográfica perturbação econômica no desafio do estado direto visita o secretário cleverly manila anima te besame vamos sinal fortalecemento vai tener lazo bilateral e parte comércio investimento segurança cooperação marítima no campo circello Cleverly Mós realiza reunião unida ao secretário de Relação Exterior Filipina Enrique Manalo discute com a promoção comércio bilateral segurança defesa na mudança climática no terceiro Cleverly se assor mal guarda costeiro filipina cira discute com a patrulha marítima no meio ambiente Presidente Gabão nos ajudá a golpe militar Presidente Gabão Ali Banggo partilha huli husi imazen ida hodi apela bapu yante sir atuh hal barul yuk golpe militar ihana saung ihana zing ne alih hat etik nyhele ihana residencia no hetang kaptura saung I'm Ali Bongo on Dimba president Gabon no how tenke haruka mensajen ba kolega hotu kata kiham mundu tomak ato dihan basir hotu halo baruliu tambah emma sirane kar on hau no hau ne familia hau ni oang hat in ruma hau ne feng hat in selo no how hella residencia agora hella residencia no la hella buat ida la buat ida mag acontece hau la hat saída mag acontece entang hau bulim eto akilar makas no hau agradecer bim obrigado I'm I'm thanking you Thank you Reuters la consigue identifica fatin kata busi produza un imajen maib alembango ne apresenta sao compara hoi imajen con ba ne apresenta sao publiko fuen la leis durante campanha eleição Reuters compara ne oen hoi imajen sir russetina rihon ruah san nul resen sia fulan ruah rafueng koko atuhalo ocupação ikus non harer lahanesan la i hamos registro con ba imajen ne be partilha online mollo loran tolo nulu fulan agosto tina rihon ruah ruah nul resen tolo ofisial militar sir nebe produs minarai ihana sang refer sir okupa on poder ihan lorong kuarta ihan minuto hirak hafoy organ eleison wistado afrika sentral anuncia katak banggo manan on nabat terseiro mandato idane makro ngusi program memundo tetum itas formal fila vali iai disauntir mai adeus